Aí É rapaziada, voltamos Voltamos, pronto Você vê que em 5 minutos eu troco de praia Pra cachoeira é coisa rápida Bora, bora, é pequeno, tranquilo Tá com dinheiro no bolso, né? É filho, é que quando a gente tem muita A gente tem muita, então a gente aproveita Acho que se é o primeiro narrador A levar narração no meio do mato Foi o primeiro a conseguir trazer Cabo de internet, wi-fi pra cá Mas tá aí, depois de Medellin 20, vitória da Medellin, agora Black Dragons e Rudy BD que Vem de uma derrota pra equipe da Imperial Rudy que também vem de uma derrota Aí na partida passada As duas em busca Do seu pontinho, né? É, Paul Dino A equipe da BD, apesar da derrota A gente pode dizer que eles tiveram uma vitória Moral, porque realmente A equipe da Imperial tá com uma escalação muito forte E eu acho que eles fizeram frente Ali, se não fosse mais uma vez o Gokane Naquele dia absurdo Conseguindo aquela skill bizarra Às vezes em situação Que não tem o que fazer E o cara mata 3, 4 Realmente muito forte Eu acho que eles teriam saído com a vitória O time como um todo tá jogando muito bem Você vê que o individual dos caras Tão encaixando Tão muito forte E vão pegar uma Rudy Que é exatamente o contrário Não no quesito individual Mas no quesito time A gente mencionou aí que rolou X em Caiada ali na terça-feira BD foi só a Rússia de Máquina e tal Só que a equipe da Rudy É uma equipe muito mais organizada Os caras são muito organizados Tem aquele jogo sólido O Viana é extremamente chato Referente a isso Ele gosta de controlar As cinco peças E entender o que tá acontecendo Então eu acredito Que esse estilo de jogo Possa bagunçar um pouco A equipe da Rudy Eu acho que se a equipe da Rudy Não tiver com aquele Individual absurdo Se não tiver cinco Fopistas ali Igual foi naquela primeira rodada Podina Eu acredito que a equipe da BD Vai se sair vitoriosa Se for pra palpitar Eu palpito na BD Por conta disso E pelo estilo de jogo também Não só Meio que Maluquice E tal X em Caiada Os caras quebrando Aquele ritmo de jogo Mas também o Rafão O Rafão já tá puxando Esse snipe com o MG São dois jogadores Muito fortes nesse mapa Então vamos ver Como é que a equipe da Rudy Vai se portar Eles vão começar defendendo Então eu acredito Que no quesito organização Talvez seja um pouco melhor Pra eles isso A equipe da BD Não sei se vai explorar Um jogo mais lento Um jogo mais rápido Mas vamos acompanhar Podina Eu acho que Era justamente isso Que eu ia falar Se eu tivesse que colocar De repente uma aposta Alguma coisa seria Na equipe da BD Justamente pelo fator Rafão A gente sabe muito bem Que a Viúva Facilita Essa troca Essa versatilidade Aí por parte do Do Rafão De ter Às vezes ele Atuando de sniper Ao lado do MG Aonde cada um vai pegar Aonde cada um vai fazer O pique E tudo mais Então ele pode se tornar Uma chave muito importante Na partida Sem contar Obviamente a qualidade Dos demais E como você falou Viana gosta muito De controlar o game Então De que maneira Que ele vai conseguir Controlar esse jogo Controlar o seu time E poder tentar Ler e controlar O time adversário Que como a gente viu Como você mencionou Pode dar aquela Ache-se encaiada Pode Ache-se encaiada Pode Trazer O jogo De maneira Imprevisível Para cima Do Viana E complicar E aí Fica O que eles vão fazer Ficou Imprevisível Dificulta muito Para quem gosta De ler o jogo É E uma peça Que a gente Tem que mencionar É o Mil Jascara Eu acho que Na primeira rodada Ele não apareceu tanto Na segunda Fez até boas jogadas Mas não Está sendo o Mil Que a gente conhece Mas nesse mapa Específico Viúva Negra O sniper Ele tem muita Responsabilidade Então Eu acredito Que independente De vitória Ou derrota O Mil Precisa entrar Na partida Precisa ajudar Sua equipe Eu acredito Que o Viana Talvez também Faça um setup Double snipe Com ele Mas Invictus Também aparece Demais esse mapa O action Com aquela mira absurda Aquela mirinha dura E vamos ver Pode no jogão Acredito que tem tudo Para ser O jogão da noite Vamos ver Como é que vai ser Essa partida Já já Aqui para vocês A tela do Versus A tela do Versus E o jogo Já começa Pegando fogo Filho Já rolou Eliminação Para tudo Contelado Notch e Rafão E MG Já caíram AKT e Fulpiste Também Acelera Esse começo De partida A equipe Da Rude Conseguiu Aparecer Com boas eliminações Sobrando apenas O Caen e o Novaes Eles Ali contra Três jogadores Viana Miljas Invictus A equipe da Rude Pode buscar o primeiro Acho que o Viana Conseguiu avistar ali O Novaes Não sei direito Se ele Aí conseguiu Pegar essa informação Que os jogadores Vamos ver que os jogadores Vão cercando O Bumset Da B Olha o Miljas Consegue a pescada Para cima do Caen Sobrando apenas o Novaes Sobrando agora apenas O Novaes Vamos ver se ele vai conseguir Vencer esse Clutch Ele vai abrir Já foi avistado pelo Invictus O Invictus vai trocando Vai dando bala Para cima dele 52 de HP O Novaes Vai se movimentando Vai indo Para um lado Para o outro Vai dar cara agora Vistoviano Invictus abre a mira Para ele Consegue a eliminação O Novaes O Novaes vai tentando Jogar ali No pique Trabalhando um ou outro Consegue a primeira eliminação Era um X3 Já vindo um X2 Vamos ver se ele vai conseguir Pegar o Miljas O problema é que o Viana Junto Para garantir a eliminação A Rude Sai na frente Consegue o seu round Foi tirando aos poucos As peças E está aí 1 a 0 É avanço interessante Da equipe da Rude Ali no Bombsite B Avanço interessante também Do Miljas no meio Bem confiante Consegue uma eliminação Minha bastante Outro jogador ali Novaes realmente Uma tarefa um pouco complicada E ó Avanço no meio Olha a quebra de ritmo Que a gente falou Mas o Action Poriu o Paldino Ele vai Consegue garantir Duas eliminações Pega o Motti Pega o KN Fopiche Já tem uma Catebrada Nossa E é mais um O Neige No dia de hoje Tivemos o do GD Agora do AKT Tá aí 2 para a Rude 0 para a BD E é Paldino Aquela miradura Que eu mencionei Deu mole O Action já xipa 5HS Ele não só o Neige Mas 5HS Só balinha na cara Realmente individual Muito forte Absurdo E a equipe da BD É isso Vai ficar jogando Dessa forma imprevisível Mas tem que tomar cuidado Porque se o jogo Às vezes cai um pouco De constância Entrada no Bombsite B Tá o Action Junto com o Fopiche Vamos ver se o jogador Não vai conseguir segurar Agora de novo Vai pro site B Dá BD Esse Bombsite O Fopiche tá lá Vão começando a fazer Entrada Fica tentando acertar Vá lá por ali O Axel Vai buscando A KT vai cobrir Não vai ser eliminado Logo nasceu O KN Vem granada Acaba não sendo efetiva Vamos ver agora A do Fopiche foi Não consegue a eliminação O KN recua 4x4 Viana alinhado KN também Viana com menos HP Do que o KN O KN deve ter ali Pro volta nos 30 Olha só o Invites Para onde tá Vou buscar lá na base Acerta o primeiro Acerta o segundo Ao dar bom kill dele Olha o que a Rude Vai aprontando Notch consegue devolver A eliminação Fica num 2x3 Notch e Viana Praticamente com o mesmo HP MG é o cara Com mais vida Pra tentar se curar Tentar ver o que ele consegue Aprontar ali Pode, Nera Oi Só pedi pra você Tentar trazer o micro Um pouco mais pra perto Que sua voz Deu uma abaixada De repente E aí Que tá melhor assim Mas assim Assim Que isso Pô, Dino Tá aí Só O que eu quero Degrado O que eu quero Da real Tá aí o MG Notchzinho MG Melhorou agora? Agora tá bom Agora tá bom Aí Então tá bom Tá aí o Notchzinho MG Pô, Piche É que eu tinha abaixado um pouquinho Quando eu Começo a narrar Eu levanto ele Quando eu abaixo ele É na hora que eu tô falando Mas é pela live Tá aí Na movimentação MG Fica ali andando Ele e Notchzinho Os dois jogadores juntos Pra tentar vencer Esse round Esse clutch aí Viana vai marcando Viana vai marcando sozinho Vantagem colocada Segue a equipe da BD A Rude Sem contar também Tem o destaque individual Tá aí Tá aí O AKT Acho que ele pegou ali É muito bom É muito bom pra manada Que fez um bom trabalho A gente que fez um bom trabalho O Miljo jogando demais Ali em Vixos também Conseguindo algumas skills Muito importantes Pra incomodar a equipe da BD E tá aí 4x0 Tem que tomar cuidado Pode no 10x0 Começa assim É dessa forma aí Que vai começando A se desenhar Uma partida melhor aí A equipe da Rude E o placar pode acabar Se tornando irreversível Rafa A gente vai olhando Vendo a movimentação Aí o AKT O AKT espera O Pich Consegue a eliminação O MG Pra cima do Viana E Vixos devolve Pra cima do MG Já consegue fazer A devolução Ali o jogador Da equipe da Rude Miljas Vai fazendo a sua marcação Ali na varanda Por enquanto 4x4 Cai o Viana Cai também o MG E o Mil Tão 36 de HP apenas Quem tá marcando ali É o Not Entrar nessa varanda Sem o domínio do fundo Sabendo que o outro time Tá avançado Pode não ser uma tarefa Muito fácil A sorte deles A sorte não né O lado positivo É que o Mil já está miado Então vamos ver O trabalho da equipe da BD E olha lá Você falou do Mil já está miado O Rafa foi Garante a eliminação Pra cima dele Já fica com a vantagem A equipe da BD Nesse momento 4x3 Pode pintar o primeiro round Pra equipe da Black Dragons Olha o Invictus Tenta acabar atrapalhando Consegue a eliminação Ali pra cima do Not Vem da parte do fundo KN abre a mira Pra ele Consegue devolver O AKT tenta surpreender Foi direto pra varanda Tem dois jogadores ali O Rafão Ele vai tentar buscar O jogador que tá ali Do bombe O AKT consegue a eliminação Pra cima dele Vai tentar buscar Agora pra cima do Rafão Tem ele e o KN Vem Granada O Rafão tá ali O tempo vai passando Vem a bang Ele tentou Dá o clique Mas o Rafão garante Fica com a pescada Fica com o round Contua O primeiro A equipe da Black Dragons É podendo ser ver Que o AKT Se ele tivesse optado Por avançar a varanda Ao invés de pegar O cara do bomb site Talvez ele conseguisse Duas eliminações O companheiro dele Ficasse vivo ali Depois que conseguisse Vencer o round Mas realmente Bom trabalho da BD Cara Foi o que eu mencionei O Milgers Ele tava bem meado E é bem manjado Ficar naquela caixinha Não tem geralmente Outra posição Pro Sniper ficar Eu acho que o Milgers Poderia ter trocado Um pouco sua posição Tendo em vista Que o fundo Era do time da Rude Mas acabou sendo punido Bom trabalho do Rafão Consegue garantir Esse ponto Pra equipe da BD Primeiro pontinho Pra diminuir a vantagem É filho Ele tá aí 4x1 O placar ainda é Favorável Pra equipe da Rude Porém a BD Já consegue Pelo menos Procurar o primeiro Tá aí o Rafão Consegue eliminação Brasileiro da KT Um ótimo Pra cima do Viana Vai tentando trocar Double kill Por parte do Not Olha o Rafão Pegando o Fopiste Acorda A equipe da Black Dragons Já consegue ali Abrir mais espaço O Milgers consegue A eliminação Pra cima do Rafão Mas já sabe onde ele tá Tenta realizar a pescada Ali o MG Acaba não acertando O primeiro tiro E tá lá O Not Consegue Finalizar Por ali o Mil Ó a BD Parece ter acordado Hein Dani É a equipe da BD Tentou Na verdade a equipe da Rude Tentou mudar um pouco O parâmetro de jogo Tentou fazer aquele cruzado Que eu falei Um pouco mais avançado O problema foi que o Rafão Tava bem atento Cara Ele conseguiu Duas eliminações Ali chaves A equipe da Rude Deu uma desesperada O Invictus Tentou resolver ele Na mira Mas realmente Um round complicado E ó Mais um round Na conta do Rafão Esse cruzado Que eu tô mencionando Pra você É um cruzado muito forte Porque os jogadores Eles conseguem pegar Informação Então o Action Fica daqui Quando ele avisa Que é a varanda O próprio Vianna Já abre daqui Você tá sempre bem cruzado Seja no bombsite da B Fica um jogador Tanto desse pixel Que é muito forte Quanto da própria escada Pegando informação Na hora que ele avisa O cara do meio B Chega pra poder ajudar Então é um cruzado muito forte O problema foi que eu acho Que o Action Deveria ter ficado Um pouco mais daqui Como ele ficou muito da frente O Rafão Conseguiu pegar Esse ângulo absurdo Fez a eliminação Já entendeu Que era esse cruzado avançado Então realmente A equipe da BD Ele só parou a mira E foi fazendo as eliminações Ó A equipe da BD Tá correndo atrás do prejuízo O Rafão entrando muito bem Já consegue dois pontos Na sequência E brincadeiras à parte Ele acreditizou Ele nem precisou do relógue Ele nem precisou do relógue Ele nem precisou do relógue Vai Segura Viana Vai fazendo a marcação Aí nas telas Nós vamos acompanhando o AKT Fopiche Tá aí o Miljas MG Por enquanto 5x5 4x2 Para a equipe da Rude A Rude tentando buscar Aí o seu É É O seu vir à frente Agora foi o duelo Os dois Acabam errando o tiro Não vai se conseguir a eliminação Para cima do Viana Olha o Miljas e o Invictus Devolvendo rápido ali Ampliando e trazendo a vantagem Rafão pesca Mas é pescado pelo Mil Sobrando ali MG e Notti Novamente os dois jogadores Dessa situação de Clutch C4 dropada AKT, Miljas e Fopiche Para tentar vencer esse round O AKT espera Consegue ali o MG A pescada para cima do Fopiche Olha o Notti ampliando Para cima do Milja Sobrando apenas o AKT O AKT agora está sozinho O Clutch era Para a equipe da BD E trocou de lado Passa agora para a equipe da Rude AKT consegue a eliminação Para cima do Notti O AKT e um X1 O AKT contra o MG Lá vem a Granata Nossa É round bem complicado ali Você vê que tanto o MG quanto o Notti Fazem um bom trabalho Aquela eliminação do Notti Para cima do Miljas Ali na região do trem Foi sensacional Depois do AKT Realmente numa situação complicada O Leozinho meio e meio doido Ali só avançando janela Miou bastante o jogador E olha a batida a fundo E a batida a fundo Vai para um para cada lado O Notti pega Apesar de que essa eliminação Em cima do MG Não foi no fundo Mas o Notti pega A eliminação no Invictus E o Viana Pega no MG 4x4 Viana Pode buscar o empate A equipe da Rude Colocou 4x0 Parecia que Tinha um certo controle Sobre a partida Depois você vê A equipe da BD Começa A se encontrar Começa a criar confiança E Tira Completamente A vantagem Gigantesca Que a Rude Estava construindo O Fopiche Já consegue o AKT Eliminação para cima do Novaes Trabalha uma bang Ali o Fopiche O Notti não tira Ali a cara O Fopiche não se reposiciona Agora vem Smoke Vem Granada também Ele tenta se posicionar Rapão Olha essa Bala do Fopiche Passa correndo De lado Ali consegue Acertar o tiro E a eliminação Rafão e KN Viana Miljas E o Fopiche 2x3 A gente vai vendo aí o feedback de vocês Em relação ao meu mic Espero que tenha dado uma melhorada Para vocês Rapaziada Pois é que agora ele está quase no meu olho Mas tudo bem E o Miljas Consegue a eliminação para cima do KN Sobrando apenas o Rafão Na varanda Vai tentar surpreender ele Vai ser pego Não Ele consegue a eliminação Pode buscar mais uma Vai tomando nas costas Olha o que o Rafão faz O Rafão consegue acertar Uma balaça Um balaço ali para cima do Fopiche Viana O Rafão passa O Viana tenta a eliminação Acabar não conseguindo 16 de HP O Viana espera O Rafão também é ligeiro Fez que foi Acabou não indo É o famoso Foi plantar lá em direção Ao bomb site O Viana vai perder um pouco de tempo Chegar ali para perceber Que não é no bomb site da B Agora vai O Rafão tem uma posição boa Será que o Rafão vai trazer? Será que o Rafão vai trazer? Era um clutch Um X3 Ele transformou no X2 Vem o Viana Acaba não acertando o tiro Vai dançando de um lado Vai dançando de um lado Meu Deus do céu Olha o que o Rafão faz Não tem relogue O monstro 4x4 E mencionamos dele Falamos do homem Não pode A gente tem que bater palma Para essa jogada Que jogada absurda Foi muito inteligente Ele toma tiro da varanda Ele até acabou com o clube Paldino Meu amigo Olha o Fobicha Agora devolve no triple kill Vai dançar o 4k Olha o que faz Naquele round passado O Rafão foi o homem Agora vem o Fobicha Que até consegue eliminação Proximo do Rafão Vai buscar no double kill O vira frente é decretado 5x4 Animal Agora tem tempo a falar Paldino Pelo amor de Deus Esse cara é absurdo Você vê que Ele toma tiro da varanda Ele sabe que ele poderia ser eliminado Mas ele entendeu Que o jogador ali Da região da janela Tentaria antecipar Ele faz um double kill Fica com um de vida E consegue vencer Esse x1 Para cima do Viana Com um QS Absurdo na cara ali Realmente Sem margens ali Para erro E ó É o que eu falei para você Começou 4x0 Muito bem a equipe da Ruth Toma 4 pontos na sequência Finaliza esse último ponto Mas o psicológico Agora da BD Está mais forte Aí Consegue pelo menos O quinto round A equipe da Ruth Mas vê Agora o Fopiste caindo Novaes fica com a eliminação Está ali no 5x4 E agora é a hora Da BD defender A equipe da Ruth Vai ter que vir com tudo Para cima Vai ter que vir Para o ataque AKT Olha que ele consegue Aprontar O que ele consegue fazer Rafão Fica ali no pixel Fica cravado Esperando para ver Se algum jogador Vai dar a cara para ele Ele já entendeu O AKT fez Já entendeu O AKT fez a passagem Não toma o tiro Você vê que o jogador Vai voltando Já dá uma reforçada ali O Rafão deu a cara Consegue a eliminação Na pistola Foi ali Chamou seu companheiro Para garantir a eliminação Falou Se eu não matar Tu mata Famoso Se eu morrer Tu treida Vai cair ele Diana Miljas Invictus Contra os 5 jogadores Da equipe da Black Dragons Invictus Vão indo em direção Ao bombissete da B Novais Está ali no Castiel Vem ali Granada do KN Novais Fica ali na marcação Vem Granada Para cima do Viana Toma o tiro Consegue a eliminação O KN Para cima do Invictus Olha o empate Olha o empate O Viana não quer O Viana busca a eliminação O KN consegue treinar Mas é um 2x4 Estação delicada O Miljas consegue mais uma Vai diminuindo Aos poucos Vai reduzindo Novais fica abrindo a mira Vai chamando atenção O Notizinho Vem dando a volta O Notizinho Já está nas costas Esperando Ali de repente É a movimentação Dos jogadores Viana Consegue a eliminação Para cima do Novais 2x2 Era um 2x4 Fica no 2x2 Viana e Miljas Contra a Notch MG Olha o Notch Pode pegar o Mil agora Acelerou Consegue a eliminação Foi pegar o Viana Demorou um pouco O Viana pega a eliminação Demorou um pouco Para vir a informação Do Mil para o Viana O Viana ainda consegue a eliminação Mas estava aberto Conseguiu cobrar rápido Ali o IBJ E com isso Tudo igual Temos um 5x5 É a equipe da ABD Lutou, lutou E consegue o empate Agora A equipe da Rude Estava em uma situação complicada Até boa tentativa Ali do Viana Com o Miljas O Miljas conseguiu Uma kill Muito importante O Viana também Mas realmente O Leozinho Estava na região das costas Surpreendeu muito Eu acho que o Miljas Deixou um gap Muito em aberto Ali na região da água Por isso que ele foi eliminado De costas Poderia ter dado Aquele conferizinho básico Mas está aí 5x5 o jogo Não é podido Aí o jogo está bom Por enquanto A gente vai pegando Esse 5x5 KN já consegue Um double kill Ali para cima do Mil E para cima da KT Começa A esboçar realmente De fato A reação A equipe Da Black Dragons Enquanto for Garante a eliminação Do KN 2x4 Consegue agora o Viana Diminui 2x3 Vou ver que o Notch Já está na base Cercado O Rafão pesca Ali o Viana Agora sobrou apenas O Fopiji Ele vai se movimentando O Rafão pulou Já tem a informação E toma ali Fala do Rafão O homem Está 15x8 É pode ir 15x8 Você vê que o KN Ele estava na dupla Sozinho Cara No meio do nada Ele conseguiu um double kill Então realmente O individual Agora da BD Começa a encaixar Já vai Uma batida a fundo Os jogadores acabam recuando O Rafão consegue a primeira eliminação O Rafão vai ampliando Filho Vai ampliando O KD dele Já está de 2 Ali pai Já coloca ali O dobro Ele vai ser do destaque Da sua equipe 16x8 Enquanto do outro lado Você tem ali O AKT 12x9 Hoje É um mapa É um mapa também Eu até esqueci De falar Mas é É um mapa que o Rafão Costuma aparecer bastante O mapa da viúva Ele aparece bastante A gente é mencionado Você não mencionou Mas eu falei Que esse mapa Específico Tanto ele Quanto o MGMG Está um pouco Sumido Mas o Rafão Está fazendo Um bom trabalho Com esse snipe Teve alguns rounds Que ele trouxe Não só aquele 1x3 Mas algumas situações Que ele trouxe Viana consegue A pescada Para cima do MGMG Já abre o espaço Ali para o seu time Mas olha o Rafão Aí foi só Falar Olha o Rafão Aí ele acaba Tomando para o invictus Dessa vez A zica de danimar Fui eu que ziquei Já tem torcedor Da BD Na porta de casa Viana Vem chegando ali Na marcação Ele tenta Mas olha o Notch Consegue a eliminação Fica no 3x3 Olha o Notch No double kill 3x3 O Notch Faz a festa Ali no fundo Lá o KN Para finalizar Mais um round Nas contas Da equipe da BD Vai começando Os ares mudaram de lado Antes Entava a favor da Rudy E agora Venta a favor Da equipe da BD É, pode Viana Fez um bom trabalho Abrindo aquele bomb site Com a sua sniper O problema foi que Depois ele foi Para a região do fundo A ideia era boa Só que ele era Aquela âncora do time Que a gente menciona Ele é o cara Que não pode morrer Quando ele morreu No fundo ali Ficou dois jogadores Tanto em 20 quanto o Mills Meio que no meio do nada Não tinha realmente o que fazer E o Leozinho ali O Notch Com uma mira Esplêndida ali Consegue um triple kill Absurdo Coloca mais um round Para a sua equipe Ó, pode não Estavam perdendo de 4x0 Se a gente for fazer Uma matemática base Ele está praticamente 7x1 Para a equipe da BD E a equipe da Rudy Eu não sei, cara Se já deu aquela desanimada Se está reconhecendo Que a equipe da BD Está em uma situação melhor Mas eles precisam De um round Para voltar para a partida Cara Por enquanto 7x5 Fica delicada A situação Da equipe da Rudy Mas o Mills Aparece agora Com aquilo em cima Vai aplicando Ali A equipe da Rudy Tentando pelo menos Diminuir Estava na frente Fez o vira frente Era um 4x0 Viu 4x4 5x4 E aí a BD Começa A encaixar A achar Round Olha a entrada agora Cae ele Consegue a eliminação O kill dele Pegando o Viana Na passagem Tira a cara O Rafão Acaba não conseguindo a eliminação 3x3 Note Tentou surpreender Acaba sendo pego Agora pelo Miljas Rafão se junta Ali ao lado do MG São os dois de sniper Pode acabar complicando Um pouco mais Já tem ali o Miljas Consegue a pescada Hum Aí o Rafão errou Não acerta o primeiro tiro Não acerta o segundo Erra os tiros de coach Toma ali Granada Veio duas Velho Veio duas E tá aí Round Fica nas mãos Da equipe da Rudy Diminui Mas BD a frente ainda 7x6 É a Rudy consegue Voltar a pontuar Bom round ali Do Miljas Em específico Conseguiu ter a leitura Que eu poderia ter Um jogador na região Da varanda E aquela ali Pra mim foi aqui Do round O Notizen tava bem Posicionado E ó O action aparecendo Muito bem Consegui a eliminação Pra cima do Rafão Mas o MG cobra Olha o Not Amplia Pegando ali o Invictus Vem tentando buscar Ele for pitch Consegue Cobrar o MG 3x3 Vim buscando KN Ou segue a eliminação Pra cima do Fopiche Viana e Mil Mil devolve A eliminação No Not 2x2 Já vem ali Novais Na troca com Mil Já teve a eliminação Do Mil Pra cima do KN Ele segundo tempo O Viana veio Traz a eliminação E tá aí de novo Danimal O empate Persegue Essa partida 7x7 É uma entrada Muito forte Da equipe da Rúdia O Viana gostava muito De fazer essa entrada Na equipe da BD Que é um meio Pro B rápido Você vê que Eles entram no meio Conseguem os abates Ali Acaba até ficando Um pouco caro Pra equipe da Rúdia Mas o Fopiche Entra na varanda Então consegue Recuperar aquela vantagem O Not também Não entendi muito Qual foi a jogada dele Era um 2x3 A vantagem numérica Acabou entregando A avançada a B Desconsegue o abate Pra cima do Not 5x4 Não tem ninguém ali Praticamente marcando Você vê que agora Vai chegando um jogador Ali na janela da B Que é o KN Ele já tem ali Tentando dominar E olha o Novais Pega ali Eliminação Presidência da KT C4 cai Posição ingrata Mais 4x4 Nossa Nossa senhora A bala que o Invictus Acerta agora Pra cima ali do MG A Rúdia tentando Buscar o oitavo O Rafão pega Ali o Miljas Caindo e amplia Mas é cobrado Novamente pelo Invictus 2x2 2x2 Vai realizando O plantio ali O Invictus Vai esperando Viana já se posiciona Ali na lifeline Rafão vai chegando Novais Rafão Vamos ver se ele vai acertar Aquela bala Pra cima do Viana O Viana que cobra ele Olha Acaba sendo surpreendido Consegue a eliminação O Viana Sobra apenas Agora o Novais De um lado O Invictus Do outro O Viana Ele consegue a eliminação No primeiro O Viana só sai Usa ali A cabeça Sai O Viana Meu Deus Que isso Irmão Malandro Que tapa Foi esse Que o Novais Deu pra cima Do Viana Olha isso Mano Parece aquele tiro Sem querer Sabe Você pum Clicou Que isso Filho 8x7 Paldino do céu Nossa senhora Que round absurdo Esse round específico Alguns erros E acertos Paldino Você vê que o Atchon Morre na região do Castiel Semelhante que aconteceu Com o Norte Quando ele tava de BL E dropa C4 Então bagunça um pouco O round O Invictus Com um individual Muito forte Traz de volta Mas esse finalzinho ali Cara O Novais Que clutch absurdo Paldino Meu amigo Que bala E que clutch Do Novais Esse final Agora ele consegue Eliminação Pra seu The Victus Acaba caindo na sequência Ali pro full pitch Teve gente lá no Pô Quem tá precisando De um relógue aí É o Novais O cara falou Relogar nada A gente pode até Terminar negativo Mas a gente deixa A nossa jogada aqui E uma belíssima De uma jogada Diga-se de passagem Avançou Acaba não acertando Mas Errou e recua Não tenta ali Buscar a eliminação Porque vai que tem Acaba sendo eliminado Entrega ali Uma possível vantagem Que a equipe da BD tem Porque o full pitch Não tá com muita vida É, mas esse tiro Pode ter custado caro Hein, Paldino Vamos ver Vamos ver se vai vir Com juros Ou se não Tem que ficar de olho nisso Cafão Tá N Tá aí o MG Tá aí o MG O pitch Tris de vida Apenas ali Marcando Tá aí o MG Faz a sua Cravada AKT Vai realizando Agora o plant Da C4 Fez o plant Cai ele Full pitch Vai ficar um pouco Mais equado MG marca Pra ver se alguém Vem do fundo Cai ele Vai vir Vai trabalhar Granada Jogadores vão Querendo retomar Mil já Está ali Marcando Rafão Fez a sua descida Trabalhou Olha a pescada Do Mil Agora pra cima Do Rafão O KN Vai tentando Vem buscar Ele vai de olho No Mil Ele vem buscar A eliminação Acaba não conseguindo O MG Fica com a pescada Pra cima do Fopiste Ficou meio que de lado O MG Tá muito miado Mas o AKT Tenta jogar E o tempo Não vai ajudar Tá ali O round Fica Para a equipe Da Rude Da animal Tudo igual 8x8 Esse quem fizer Tá com o match point De erradeiro É o próximo É e aquilo Pode Quem não faz Level Eu falei que aquele tiro Do MG Podia ter custado caro Você vê que a equipe Da Rude Bem inteligente Apesar do Fopiste Tá miado Ele garante bastante Segurança Pra sua equipe Fica ali na varanda Garante já aquela posição Aquele território E cara No finalzinho ali A Action jogou muito bem Conseguiu cair Realmente round bem complicado Mil desaparecendo bastante Ó 8x8 Tudo igual Aí O derradeiro Vai ser chamado Que é o 18º round Porque quem vencer aqui Ou garante o jogo Na próxima Ou vai ter um overtime Vamos ver que esse é o segundo Confronto de hoje É o segundo Ainda tem Relevance Versus Ice E pra fechar Extense Versus a equipe Da Imperial O Imperial Ó a galera Fala lá fora Caiu Kaine Por enquanto 8x8 Placar ali Igualado Quem fizer Fica com o match point Miljas Vai ali na parte do Carneiro Na parte do fundo Dominada Tenta buscar Já tem gente falando assim Pô a bala que o Viana tomou Ele deve estar muito Pê da vida Velho Acho que qualquer um Que tivesse tomado Aquela bala do Novais Teria quebrado No mínimo Cinco mouses Mas Paldino Posso te falar uma parada Ali o ideal Era o Viana Tentar pular Para pegar a informação Ver se estava Sendo efetuado o plant Entrar na varanda Olha o Lodge Pega o primeiro Mas cai na sequência Rafaão amplia Pegando o Invictus Olha o MG Traz mais uma Rapidamente O Fofish Viana Devolve em 2x2 Até na hora Que a trocação rola A igualdade É estabelecida Numérica Já estabelece Ali O 2x2 A DC4 plantada Vamos ver agora Novais Ele e KN Fofish E Viana Viana olhando o fundo Fofish esperando Vai vir Bangu Para cima dele Vai vir Bangu Para cima dele Ele não dá o prefário O Viana já toma Muito dano Entra rápido Ali o KN Consegue a eliminação Para cima do Fofish O Vieira pega o primeiro Será que só no Tapinha Será que só no Tapinha Fica sem bala O KN Busca a eliminação E tá aí O Match Point Está Nas mãos Da equipe Da Black Drag É Round lá Round K Bom trabalho Da equipe da BD Como um todo O Nott ficou com uma eliminação O MG Ele tava Meio que Splitado Pega mais um jogador No fundo O Rafaão aparecendo Muito bem Cara Round no finalzinho Ele no detalhe Realmente acabou a munição Ali do Viana Então ficou difícil trabalhar E ó Tem um derradeiro Um roundzinho Para poder fechar Vamos ver o trabalho dele Se vão aproveitar Essa oportunidade Ou se a Rude Vai levar melhor E vai levar para o Ater É um round delicado Agora A equipe da Rude Precisa desse round Se quiser sonhar Com a vitória ainda Por outro lado A equipe da BD Não Tem a pressão Obviamente Mas não é aquela pressão gigantesca Porque tá com Antes de perder E a gente foi para o Vertime E olha Agora a granada Foi boa ali Bem trabalhada Na varanda Fazendo o notizinho Olha lá Olha como elas vêm Uma Duas Três Aí não tem Não tem como fugir Aí não tem como fugir O notizinho Magrinho Só subiu Enquanto isso Tem a vantagem A equipe da Rude Agora é saber Trabalhar essa vantagem Para garantir Esse round Tem que saber Trabalhar Rafão Já tenta Buscar a eliminação Acabando conseguindo Recua Faz a volta ali Rápido Não é eliminado Agora vem o Viana Para cima dele Tenta cobrar Vai ficar apegado O Viana Sai no pré-fire Evitando que o Rafão Consiga a eliminação Para cima dele Conseguiu Cair E a eliminação No Viana Então temos o 4x4 Tudo igual Tá aí Tudo Igual Já tenta Buscar Vai ali o AKT Devolve no KN Vantagem Por parte da equipe Da Rude MG Tá no posicionamento Ali meio complicado O Rafão Opa Teitou Não conseguiu Já corre Já vai Descer no fundo Fazer a sua marcação C4 ainda não foi plantada Podemos ter um Overtime Podemos ter o Overtime Nessa segunda partida Tenta buscar ali o MG Consegue o AKT Eliminação Para cima do Rafão AKT amplia Sobrou apenas o MG Vai buscando O Akshan Fica com o aqui O Danimal Teremos Aldiano Eu acho que A equipe da Da ABD Aproveitou, né Você vê que eles fizeram Feijãozinho com a ABD Não, na verdade Às vezes eu confundo Porque o Vianna Foi muito tempo Da equipe da ABD Então minha cabeça Dá aquela bugada A equipe da Ruth Fez um bom trabalho Esse Feijãozinho Com a Ruth Eles domina a fundo Volta Faz aquele famoso CFPL Que é fazer o domínio da região central ali da Viúva Negra faz aquelas granadas ali, elimina o Norte depois o Rafão tenta até buscar jogo mas já sai bem miado, então a equipe da Rúdio aproveitou as brechas que a BD deu anteciparam varanda, pegaram o KN ali um pouco exposto na região da escada e trazem de volta esse overtime eu acho que como toda a equipe da Rúdio tá jogando um pouco melhor, eu acredito que a BD em certos momentos o individual entrou muito forte, eu acho que é um dos motivos da gente tá indo pro overtime, mas eu acho que a partida tá muito aberta, não dá pra dizer quem vai vencer. A partida ainda tá em aberto, acho que apesar do começo bom da Rúdio, né, de ter colocado, pô, a Rúdio chegou 4x0, mano, a gente, opa será? 4x0? Será que vai? Será que não? A equipe da BD conseguiu buscar e tá aí equilíbrio Tchau, moço, ó Tchau, moço, ó Tchau, moço, ó Bora então, para darmos continuidade agora no overtime, já tem a eliminação do equipe da BD, BD que mantém-se no ataque, Rude defendendo, foi assim que começou aquele 4x0, hein, foi assim que começou 4x0, uns lados, só um lado. É, pode ir na equipe da BD também, cara, quando começou atacando ali, tem um, a galera dos, dos campeonatos aí, os pro players, costumam dizer que no início dá pra dar aquela x0, caiada, se entrar a x0, caiada continua, se não entrar tenta o jogo mais parelho, então foi o que aconteceu com a equipe da BD ali, eles tentaram uma x0, caiada do outro, o action parou eles muito bem naquele início de partida, então já mudaram um pouco o ritmo de jogo, interessante ver que a equipe da BD consegue jogar de forma um pouco mais lenta também, agora o o KN com esse sniper consegue mais uma eliminação. O KN vai trazendo, chamando a responsabilidade, aí agora na partida, coloca ali duas já no bolso. Tá aí o KN conseguindo mais uma terceira, hein, será que teremos mais um? Tá aí o Nott, consegue a eliminação pra cima do AKT. Nossa! Olha a bala que o KN pega, pra cima, Tofopich, tá aí Danival, primeiro round, fica com a equipe da BD, sendo diferente do que foi o tempo regulamentar aí. É, a equipe da BD tá conseguindo jogar bem se tem o domínio do fundo, você vê que aí Raul já responde, já tem aquela retomada, tá entendendo que sem o fundo realmente não tá dando pra segurar, então Viana bem inteligente ali, já consegue dobrar aquela posição, a equipe da BD aparentemente vai redominar, vai rolar a trocação, vai rolar a trocação, Invictus e Viana pra segurar. Aí, vamos ver se vai rolar mesmo, vamos ver o que o Viana consegue fazer. O story do fundo do Invictus está ali junto com ele, vamos ver o que vai rolar agora nesse fundo, hein, vai rolar a baguncinha, hein, vai rolar a baguncinha ali no fundo. O Viana, olha o KN, consegue eliminação, mas é cobrado pelo Viana, já sabe onde o Viana tá, o Viana tenta buscar mais uma eliminação, fica, sobe, 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 se toma ali, bala do Viana, agora consegue mais uma eliminação, a vantagem é da equipe da Black Dragons. Fica ali num 4x3, a BD vindo pra um overtime mais forte. Paulo Generó, esse setupzinho da BD, cara, era bem interessante, o Viana, a função dele é justamente chamar atenção pro Invictus marotar. O problema foi que aquele ângulo específico, cara, que o Invictus pegou, você vê que ele acaba abrindo a mira mais ou menos nessa região, e como os jogadores estão atentos com o Viana aqui, acaba aparecendo na mira dos jogadores. Então, acho que foi um detalhezinho que fez a diferença ali, o fato do Invictus ser eliminado, e agora o Rafão não tem nada a ver com isso, consegue mais uma eliminação, 4x2, round na mão da BD, hein. A BD vai construindo um bom caminho aí nesse overtime, nesse começo dele, vai com espaço pra colocar esse 2x0, e o Fupiche pode ser pego de lado, é o que acontece, o Rafão fica com aquilo, sobra tudo nas mãos do Mil, acaba tendo esse contratempo aí, a equipe da Rude e a BD, filho, só vai aproveitando, vai domando ali o Rinoceronte e o Dragão. Miljas. A galera vai esperando. Já consegue eliminação no Vais, 2x0 pra BD, Dani, mais um, a BD vira com o match point, uma tranquilidade enorme pra fechar a partida. É, e a equipe da BD já encontrou o calcanha de Aquiles ali da Rude, cara, esse fundo realmente não tá muito forte, você vê que agora eles dominam, a equipe da Rude opta por deixar aquela região, vamos ver se eles vão reforçar o B, se vão ficar um pouco mais atentos na região da varanda, é isso que acontece. Cara, a equipe da BD já fez um excelente overtime, né, consegue dois rounds, se finalizar no 3x0 aqui é perfeição, mas vamos acompanhar o trabalho da Rude, precisa pontuar agora, Paulino. Se voltar com três rounds atrás ali, tendo que fazer quatro na sequência pra vencer, não sei se eles conseguem não. É, filho, tá aí, só vem pro Beissola, Beissola não entendi muito essa sua piada aí não, irmão, entendi muito isso aí não, velho, entendeu, não vejo com bons olhos. Um abraço aí pro Vini que tá acompanhando aí, tá no, interagindo com a rapaziada, porque tem muita gente que ainda acredita que a live é gravada. Daqui a pouco a gente vai ter que aparecer com uma colher na live aqui, Paulino. Olha, irmão, vai ser complicado. Aí o Miljas, faz a sua marcação. 2x0 pra equipe da BD, tá aí o KN. Volta, pega C4. Perguntando se é o segundo jogo de hoje, Medellin já venceu a sua primeira partida contra a equipe da Vinci, agora temos aí o overtime de BD versus a equipe da Rude. Ice, relevância próxima. E X-Tense versus Imperial pra finalizar, enquanto o AKT consegue a eliminação pra cima do Rafão. Já consegue a eliminação. O Unicoto temos aí no agregado 11x9. Mil. Fica cravada ali do respawn. Já consegue a eliminação o MG, tudo igual 4x4. O jogo vai se mantendo no equilíbrio da mistura do AKT, dá aquela avançada na varanda, consegue a eliminação pra cima do notch. Faz a entrada, acelera. Ali o KN vai realizar o plant dentro do nome site da R, enquanto o Novai fica marcando o fundo ali do KN. Dois jogadores dentro do bombe e o Novai vai segurar o fundo. É o AKT e o Invictus pra cima dele. Já passou o AKT, tenta garantir a eliminação, acaba não conseguindo, dança de um lado, dança de outro, consegue pegar agora a eliminação. É cobrado pelo Invictus. MG, KN consegue a eliminação, MG na pistola, consegue devolver pra cima do Invictus, sobrando agora apenas o Viana. Ele foi pra cima! Sete pra um, KN! Consegue ouvir à frente a equipe da Black Dragons. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. que trabalha o fenomenal 3x0 a equipe da BD nesse overtime. Se a Ruti quiser vencer, vai ter que meter 4 na sequência, Podino. É, vai ter que colocar 3 aí pra conseguir deixar o Golden Point nas mãos. O problema vai ser vencer o Golden Point. Fica na situação muito confortável. A BD que já vira com o Match Point. Produção, aquela, ó, ó. 1, 2 e... Cadê aquela? Cadê aquela? Cadê, 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 cadê Então bora pra continuar Vira com o ponto nas mãos A equipe da BD Precisa por exclusivamente Derequilo que o jogador já bombindo pela varanda O AKD pega o primeiro, o Notch consegue devolver Invictus, leva o Notch Miljas consegue, a pescada Pra segundo, não vai, sua piste amplia Acelerou, a equipe da Rude Surpreende, a equipe da BD Um tapo, o Kayn ainda pra cima do Mil Mil, três de HP Kayn sozinho contra quatro Ele tenta buscar, o piste vem Tenta cobrar na parte do meio, vai dando bala Vai cortando, vem pra cima Kayn ainda devolve a eliminação Viana Ele tenta lá de longe no fundo Consegue Salvo o primeiro match point, a equipe da Rude Tá aí, tá tentando Mais dois pra chamar o Golden Point É, você vê que a Rude, eles tem tanto o hábito de jogar lento Que quando eles fazem o jogo um pouco mais agressivo A equipe da Rude A equipe da BD, na verdade, acaba sendo pego desprevenido Coisa que acontece de novo, Pau Dino Aí, a Rude vai acelerando O MG acaba tomando um pouco de tiro Vamos ver o que ele faz Tenta buscar a Fompiste Double kill pra cima de Rafa Pra cima do MG Tá aí Miljas pega o Kayn Conseguiu o Novaes devolver Mas é um 2x4 Difícil Difícil pra BD Pode ficar a 1, hein Novaes Tá aí, Norte Consegue a negação do Fompiste Viana devolve Sobrando ele Eliminado pelo Invictus Um round Pra equipe da Rude E vamos pro Golden Point Se a BD fizer Acaba o confronto agora É, Pau Dino A equipe da BD Já foi surpreendido Dois rounds na sequência Avança no Bomb Site B O MG tá bem posicionado Vamos ver se ele vai conseguir Garantir eliminação Acaba não acertando Olha agora o Novaes Consegue eliminação Pra cima do Fompiste BD na frente Porém a C4 vai sendo plantada Ali pro Bomb Site da B Pra lá que ele vai Viana Vai realizando o plant Miljas espera AKT A BD vem se movimentando C4 plantada 5x4 A vantagem da BD Mas o Bomb Site é apertado É complicado de fazer a entrada A equipe da Rude Pode sair vitoriosa Nesse momento AKT Ele tenta Já deu a cara Consegue o Miljas A pescada ali Pra cima do Novaes Olha o double kill AKT amplia E vamos, hein E vamos, hein O Taene pega Mais eliminada Então bora Bora para o Golden Point Vai se manter Os lados ou não Vamos ver Já É, Danimal Golden Point Aparecendo nessa Segunda partida De hoje O jogo Não tem como Falar que não ia Para esse Golden Point Pelo que a gente Estava vendo Extremamente equilibrado O confronto Entre essas duas equipes É, estava um jogo Extremamente equilibrado Sendo definido ali No finalzinho No detalhe Às vezes Uma pinadinha De um lado Realmente O mérito do outro Aquele HS absurdo Do Invictus Do Novaes E cara Eu acho que Já dei aquela cicada Já dei aquela cicada, né Paldino Eu falei que era difícil Da equipe da Rudy Conseguir trazer Aquele 3x0 Agora no Golden Point Mas fizeram Um bom lado ali Surpreenderam a equipe Da BD Arruchando rápido Bom site A Agora no bom site B O Mills E o Action Com trabalho fenomenal Nesse after plant Nesse último round Vão ter oportunidade De vencer Esse Golden Point Paldino Jogo lá Jogo cá E aí O que você acha Quem vai vencer Filho Eu acho que a Rudy Tem grandes chances Porque ela está atacando E as duas equipes Mostraram que o ataque Está sendo Um pouquinho melhor Do que a defesa Então Nesse Golden Point Um grão Um milho Para a equipe Da Rudy Produção Aí vamos acompanhando Agora o MG Ele que está ali Na pesca Miljas Trabalha um pouquinho Mais calma Você vê que o bom site Da B É reforçado Por parte da equipe Da BD Imaginava que ia ser Para lá Você vê que está Todo mundo ali Já começa a fazer Entrada Fopiche Consegue a eliminação Para cima do KN Vai buscando Vem Granada Para cima do Rafão Consegue o Fopiche A eliminação Novais devolve Double Q também 3x3 O Novais segura Mas o Invictus Faz a entrada Para cima dele 2x3 A vantagem é Da equipe da Rudy O Invictus fez a passagem O MG espera Consegue a eliminação Para cima do AKT Caraca Olha a bala Que é o MG Trois Não só com a bala Mas ele traz A possibilidade Não foi só a kill Tudo nas mãos De Mil Aterrimei Tamo aí MG Not Mil vem pelo meio Tenta garantir A eliminação Para cima do Not O Not Está marotado O Not Está no lugar Estratégico Pode pegar o Mil De costas O Mil devolve 1x1 Mil versus MG MG versus Mil C4 dropada Tempo é escasso O MG sabe Tem informação Vai dando a volta Pode pegar o Mil De costas O Mil não sabe do MG Mas o MG sabe do Miguinho Suminho Mil vitó E o Vitó O Vitó Dino aqui Para esses caras Que trabalho Fenomenal Eu até peço Desculpas Para a galera Porque Mano Parece até Que eu estou jogando Uma adrenalina Às vezes Você está aqui Comentando E eu comecei A gaguejar Nem parecia comentarista Aparecia até que colocaram aqui hoje Nossa, que jogo absurdo Esse round, a Rudy tinha tudo pra vencer O MG avançou a janela Errou um tiro de snipe O Invictus, ele não percebeu Que o MG tava no bomb Acho que ele achou que tava realmente ali na região da janela B Ele consegue um tiro absurdo de rápido Na região da casa Pega a coach, dá um 5 no Invictus O Milgers até tenta trazer de volta Dá um QS no note Mas o MG ali que não apareceu no jogo Não fez um bom dia, cara, uma boa partida Só que quando o time mais precisou tava lá Que round absurdo do MG, Paul Dino O absurdo que ele faz Igual a galera falando, pô, o Novais não tava aparecendo Quando apareceu foi crucial O MG poderia não estar aparecendo tanto Mas também quando apareceu foi crucial E tá aí, vitória no detalhe Pra equipe da Black Dragons Belíssima vitória, apertada Mais um jogão, não sai daí Que a gente volta para a próxima partida Entre relevância e versus Ice Game A gente volta já já Tchau 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 Tchau